Música 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 O que é isso? Mamma mia Quatro pontos Esses ajudantes de 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 Né? Ajudantes de Vamos lá Vai Mário, para de ficar Rebolando aí Não tá dançarino não, cara Pô Já leva esses comerciais toscos também Pô Cacimba Vai Mário Não vai nessa última fase não, cara Enfim Pô Ficou invencível à toa Ô Luiz, seu tosco Seu teu amigo não gol Doido Poxa Olha a pedra Olha a pedra Pela no caminho Pela no sapato Se dando a perna no sapato Vamos que vamos A gente troca de sapato e faz outro Caraca Tá falando com eu, mano Não Caraca, em segundo, meu parceiro Vamos lá Caraca Ah, para, mano Caraca Ah, 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 ah Ah, ah, ah Toma aí O cara que tem o último taco O creco vai não chegar Não acelera Vai ficar atacando coisinha Toma Obrigado, seus trouxa Deixa eu Retardar Retardado Atalho Porra O cara que foi o último não faz nada, velho Olha lá Não faz Nada Não corre Não faz nada Pega aí Só usa para atrapalhar É igual o Vasco Pelo respeito ao time mesmo É igual o Vasco Só joga para atrapalhar os outros Só tá ali só para cumprir tabela Só tá ali só para cumprir tabela Pô Esse escorredor do Mario Só tá aqui para cumprir tabela Só tá aqui para cumprir tabela Mas lá em cima, lá, as trouxas mesmo Enquanto já tô lá na frente O cara não tá nem na minha reta O cara não tá nem na minha reta O outro vai atacar os fantasminha ali, ó Trouxa, trocou de um por outro Ó, tá nem na... Não tá nem na minha... Ah, tá Ó Tá nem em cima de mim Tá nem na minha vista O cara atacou Tem mais um pra atacar, ó Mais dois Ali, o cara tá acelerando Não acertou Nem faz questão de correr Só faz questão de atrapalhar os outros Tosco Ó lá Atrapalhou Ó É igual um time aí que eu falei, mas Igualzinho, só serve para atrapalhar Não serve para cumprir tabela Olha lá Não precisa... Nem serve para atrapalhar, mano Então Voltamos aí da... Do pequeno burro aqui Que eu tô, né Enfim Jogando aqui Mais uma provinha Para a gente Desenhar Luigi, não vai descer o circuito hoje Caraca Caraca, a segredita universo O lugar Eu vi Agora da pista Agora da pista ó Mano, uma batida Que isso Que isso Eu acho tosto Só de vez em quando eu faço isso com você Vem cá meu Vem cá papai Vem cá Estamos terminando a série O primeiro player que é o Mario Depois ele vai Vou dar uma bomba para você Vai cá Vamos tomar para vocês Nossa nada a ver Caraca que vai ser Não vai te correndo não É legal fazer Bater Os caras passam Encerrado Não concorda comigo Que no comentário Encerrado Todo o game Não gosta disso Tá lá em primeiro Que é assado Só que Isso aqui Isso aqui Isso é ultrapassado de qualquer maneira Vamos lá Não amassar 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 Então, vamos lá. Começamos ganhando 4 pontos, estamos já com 24 pontos, começamos com 4, com 24 pontos. Caraca, o cara está indo naquela cidade. Vamos lá. 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 aqui pra botar no signo A gente vai se aleitar Não dá não cara, não dá para dizer não Só para a gente organizar Porque é do lado A gente vai se aleitar 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 Oi galera, do ano Oi, que despegue aí galera As garota do meu show também Tá soando Oi O que é isso? o 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 valeu falou e fui